Bom rapa, deu uma parada aqui, é... Manda oi aí, amor. Oi. Já pegou aí umas 3, 4 chuvas pro caminho, cachorro. Mano, tá indo lá pro pico do gavião, como vocês viram aí já no título do vídeo. E mano, só chuva, cachorro. Peguei uma estrada diferente hoje, tá ligado? Peguei aqui, entrei aqui em San João da Boa Vista. Nunca vim por aqui, cachorro. Mano, vocês podem ver, o bagulho é só montanha, cachorro. Mano, eu amo a natureza. A Landinha, pá! Landinha no meio da terra. Minha mina tá tentando achar área. Você acha? Aqui no meio do mar tentando achar área no celular. Pra gravar stories. Minha mina tá nos stories. Mano, segue eu no Instagram também. Meu Instagram tá moscabruno. Demorou, dog? Agora a gente vai filmar tudo pra vocês certinho aí, apaiassada. Como a CRF não tá pronta, né? Então a gente vai fazer trilha do quê? Trilha de lander, né moleque? Daquele jeito. Então acompanha nós aí, que o rolê vai ser monstro, dog. Bom rapa, primeira vez que eu faço esse caminho aqui. Eu nunca vim por aqui, tá ligado? E mano, e atrás daquela montanha ali, ó. Mano, tá mandando água, cuzão. Tomara que não seja barro. Tomara que seja assim, ó. A areia. Porque se for barro, mano, ele tá fudido no barro, tchô. Cê é louco. E mano, eu adoro esses rolêzinhos, cuzão, ó. Olha a natureza. Ah, os lugares antigos. Tá ligado? Olha, os boi... Olha, mano. Cada lugar pra lá ir lançar uma trilha de CRF. Fala pra mim. Ah, vê lá, cachorro. Fazenda Morro Grande. Morro Grande. E aí eu conheço o Morro Grande lá em Santa Cruz, lá onde não é, faz trilha. Olha o tamanho dessa lombada. Eita, pega! Olha as casinhas. Olha cada lugar louco. Assim que eu falo pra vocês, ó. Isso que é um lugar da hora, tá vendo, ó? Tudo bagulho é antigo. Ô, lombada. Olha essa árvore, que louca, amor. Isso aí é o IP Rosa. Pode ir pá? Eu entendo. Sou formado em agricultor. Olha as casinhas ali, ó. Ah, mano. Mano, eu chavo demais, família. O bagulho é muito louco. Nossa, só que esses buracos roubam a brisa, hein? Olha. Segura, amor. Segura que hoje o bagulho vai ser louco aqui. Olha o tamanho daquelas montanhas. Família, dê uma parada aqui, mano. Só pra vocês dar uma olhada nessa montanha. Olha os boizinhos lá em cima, mano. Agora, imagine nós de CRF aqui, moleque. Imagine só. Mano, não dá certo, velho. Ia se matar. Amor, quer falar algum oi, alguma coisa aí? Não? Família, ela está com vergonha e... Você tá ligado, né? Mulher é foda. Porque mulher é foda mesmo e já era. Sou o macho alfa aqui e eu que domino tudo. Ah, rapaz, eu já fui lá no Pico do Gavião. Só que quando eu fui, eu fui por outro caminho. Eu fui lá por Águas da Prata, tá ligado? Eu nunca fui por esse caminho. É que esses tempos atrás eu tava passando de caminhão numa pistinha ali atrás. Aí eu vi lá a Praquinha, Pico do Gavião. Falei, ah, vou ter que ir por ali, né? Pra nós conhecer, né, mano? Tá ligado? A aventura é com nós mesmo, né, moleque? E falei, ah, hoje eu vou resolver gravar. Resolvi gravar pra molecada aí, que eles curtem também uns rolezinhos assim, né? Então vamos gravar tudo aí. Deixar marcado lá no YouTube pra nós. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha lá as montanhas lá, cuzão. As pedronas. Ó, o cara que fala pra mim, ah, mano, eu não curto natureza, eu não admiro. Ah, mano, pelo amor de Deus. Vê lá. Você não tem bom gosto não, parceiro. Mano, se você parar pra pensar como Deus criou tudo isso daqui, o bagulho é louco, tio. Olha só, mano. Mano, e começou chuva escar, cuzão. Tô falando pra vocês que não vai pegar chuva ainda. O bagulho vai ser monstro. Não vai ser fácil, né, chegar lá no pico do gavião. Propriedade particular. Eu acho que eu vou ter que colocar minha capa, molecada. Começou a dar uns pinhos, daqui a pouco começa a chover. Eu vou ter que começar a mandar mais de boa, né, porque... Minha mina lá é em choque dessas fitas. Olha que lugarzinho top. E a landeira, tá como? Só vai, né, dog? Tá ligado, aqui é só montar e andar, parceiro. Confortável, anda na pista, anda na terra, anda no barro. Onde vocês quiserem, mano. Aconselho vocês a comprar, assim, o bagulho. Porque, ué, é nave. Olha aí o barreiro, ó. Só barro, tá vendo, ó. Linha vai de boa. Suja, né? Ah, se eu falar pra vocês, ah, não suja. Olha isso que suja. Suja. Falei errado o bagulho, viado. Tá, porra. Amor. Só enfia a capa aqui no meu braço, aqui, ó. Põe a capa aqui, família. Ó, ó. É automático aqui, ó. Eu tenho um... Um negócio aqui que coloca a capa sozinha, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Dá uma apertadinha aqui, pra não entrar água. Mano, uma coisa muito boa, mano. Que você sempre tem que sair, é com a capa, véi. Eu com a minha mina, nem ia sair com a capa, né, amor? Fala, vamos sair sem. Fala, não, vamos levar. Olha aí, ó. Tá bem que nem levou, né, moleque? Porque se não leva... O B.O. já tá feito, já. Dá uma fechadinha aqui, né? Começou a dar uns pinhóis mais grosso, ó. Aqui assim. Aí você fecha aqui. Vamos que vamos, Landinha. Vamos mostrar pra molecada aí, que você é guerreira. E, mano, e outra natureza assim, ó. Você conhece outros lugares mais top, tá ligado? Ó o riozinho. Olha aí. Ó o cachorinha. Ó os boizão. Fechar a viseira aqui, né, mano? Tomara que não chova muito forte, cachorro. É meio perigoso, tá ligado? Meio desmata aqui, dá um temporal. Perigoso dar uns raios aí. Minha mina morre de medo de raio de suas fitas também, tá ligado? Tem que tomar cuidado, né, mano? E outra, né? Tá sozinho, só não é doido, entendeu? Ó, esse chão aqui é liso, ó. Tá com pneu liso. Vocês têm que ver tudo isso, entendeu, cachorro? Ó. Aqui é liso demais, ó. Dá uma chuvona aqui, eu vou falar pra você, né? Ele não sobe aqui não, parceiro. Aí você tá com os pneuzão de cravo, com a serrinha fona, eu vou lá pra você, vi. Logo aí sai tchavando tudo aqui, cuzão. Mano, o Pico do Gavião é localizado, eu acho que ele já é localizado na cidade de Andradas. Se eu não me engano, entendeu? Eu entrei aqui em São João da Boa Vista, mas né, vai andar muito ainda pra chegar lá. E o Pico do Gavião fica localizado numa das maiores montanhas aqui da região. E ali já é... Já é Minas Gerais. Entendeu, Doc? Então, né, tá indo pra Minas, aí vai começar a subir a serrinha aqui, ó. Ó, eu joguei uma segundinha, ó. Devagarzinho, com o chão aqui é liso. Entendeu? De boa, porque senão a mulher começa a gritar ali atrás. Ó. Segundinha você vai de boa, ó. Eu não tô puxando. Vou até dar uma aclarada na minha mão, ó. Viu, ó. Boinha. Vamos subir essa serra aqui, Doc. Vai pro cantinho aqui, ó. Mano, tá começando a esfriar, velho. Acho que é por causa da serra aqui, tá ligado? Nossa, tá um frio, ó. Vai, ó. Tá? Vai, ó. Vai, jogou segundinha, vai de boa, hein, ó. Não precisa ficar forçando nada, entendeu? Ó o bambuzal. Bambuzal de um lado, serrinha do outro. Tá chuviscando bem fininho. Olha como tá liso, passando o buraquinho ali. A rodinha de trás já deu aquela jogada já, cachorro. Opa. Opa. Vagário. Senão ia cair com a mulher. Olha uma cachoeira ali, amor. Viu? Hã? Nossa, rapaz. Segura. Segura. Olha aí, família, tá uma cachoeira. Olha aí, dá pra descer ali, ó. Aqui tá liso, hein. Olha. Tá encorrendo aí por quê? Olha, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui? Olha, eu vou dar uma olhada aqui na cachoeirinha aqui, ó. Acabou de achar uma cachoeira. Fazenda Santa Cecília. E agora? Eu não sei pra onde que vai. Fazenda Refúgio. Tô mais perdido que o Batman. Mano, tá chuviscando. O peixe tá embaçado pra vocês aí. Nossa, olha que aranha aqui. Olha ela. Olha aí, família, cachoeirinho que eu falei. Olha que aranha aqui, ó. Ó, pro lado de cá não tem nada, ó. Tem umas aranhas, tá vendo, ó? As aranhão na monstra. Olha aí. Ai, tem repinho. Só que agora eu tô meio perdido, Dodge. Agora eu tô meio perdido mesmo. Não vou mentir pra vocês, não. Que agora tem essa estrada aqui que tá minha... Tem essa estrada que tá minha mina. E tem essa estrada pra cá. Eu vou continuar subindo. Ó, Fazenda Refúgio, Fazenda Santa Cecília. Olha, eu vou continuar subindo, mano. Se Deus quiser, né, Dodge? Eu vou continuar subindo. Eu vou continuar subindo. E aí, tem essa estrada aqui. E aí, tem essa estrada aqui. E aí, tem essa estrada aqui. Obrigado.